E uma das ações que o Instituto Ressoar promove para arrecadar recursos e, claro, assim desenvolver seus projetos e apoiar iniciativas de outras instituições é o Jantar Ressoar Solidário. Acompanhe agora comigo uma retrospectiva das três edições. O Jantar Ressoar Solidário é uma das ações promovidas pelo Instituto Ressoar. O evento, que conta com um leilão beneficente, teve a sua terceira edição no dia 26 de novembro de 2014, arrecadando nesta noite quase um milhão de reais no comando dos apresentadores Roberto Justus, Cris Flores e Sabrina Sato. Parabéns, Instituto Ressoar. Dez anos. Como o tempo passa rápido e como vocês trabalham. Eu sou praticamente um padrinho do Ressoar. Eu estive em muitas das ações que vocês promovem. Tenho um carinho enorme por vocês. Eu já cantei, eu já participei, fui leiloeiro. Não conseguimos arrecadar dinheiro para esses projetos incríveis, como o Projeto Canaã, por exemplo. Olha, é um trabalho e eu sou grande testemunha do grande trabalho que vocês fazem. Um trabalho sério e que merece ser comemorado e aplaudido por todos nós. Parabéns, Instituto Ressoar e contem comigo sempre. O projeto tem como objetivo angariar fundos para manutenção dos projetos do Ressoar e de instituições sem fins lucrativos. Oi, gente! Eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para o Instituto Ressoar. São dez anos levando solidariedade e amor para quem mais precisa. Eu já tive a oportunidade de participar do jantar Ressoar Solidário e foi uma noite inesquecível e incrível. Parabéns, Instituto Ressoar, que vocês continuem transformando vidas. Um beijão, gente! Na sua primeira edição, em 2011, o Jantar Ressoar Solidário, em parceria com o WTC, teve seu leilão beneficente, conduzido por Gugu Liberato e Gianni Albertoni. Foram arrecadados cerca de um milhão de reais. Artistas e personalidades fizeram suas doações e os convidados também contribuíram arrematando os lotes. Em sua segunda edição, que aconteceu em 2013, os apresentadores Rodrigo Faro e Cris Flores iniciaram a festa e comandaram juntos uma noite repleta de solidariedade. O empresário e apresentador Roberto Justos comandou a apresentação musical com participações de Afonso Negro, Rodrigo Faro, Paulo Ricardo e Léo Maia. Foram arrecadados mais de 685 mil reais, totalmente destinado para a manutenção e continuidade do Projeto Nova Canã. Além de conhecerem também outras ações do Instituto Ressoar, os artistas e convidados que prestigiam o evento em prol da solidariedade têm a oportunidade de saber um pouco mais sobre as ações oferecidas para os alunos e famílias do Projeto Nova Canã. Também nesta noite, os resultados obtidos graças à arrecadação do ano anterior são apresentados aos convidados. Esta é uma maneira carinhosa de agradecer aos que contribuíram e também mostrar que ainda há muito para se fazer. Para acompanhar o leilão após delicioso jantar, um show musical fecha a noite solidária com chave de ouro. Ao som de artistas nacionais e internacionais, os convidados dançam e se divertem. A última edição contou com a participação da banda W, que fez toda a pista balançar. Que festa linda, né? É um evento muito especial em prol da solidariedade e é incrível ver assim todo mundo junto, unidos pela mesma causa. Esse ano, só para te lembrar, tem jantar Ressoar Solidário também. E a gente vai mostrar aqui no programa Ressoar, só para você ficar ligado com a gente. E nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, mas é muito rápido, porque na volta você continua a acompanhar a retrospectiva desses maravilhosos 10 anos do Instituto Ressoar. Não sai daí não, que a gente volta rápido. Quero dar meus parabéns ao Instituto Ressoar. 10 anos de um trabalho sério e importante que vocês realizam em prol da sociedade. Fica aqui o meu carinho e admiração a todos deste instituto, que ajuda diversas pessoas ao redor do Brasil. Parabéns, um grande beijo, eu entrego meu cartão de visita para vocês. Fica aqui! Obrigado.